Olá, hoje é Natal, 25 de dezembro, e o vídeo de hoje é uma pequena reflexão. Nesta época do ano, as pessoas geralmente sorrirem mais, são mais gentis e generosas. Obviamente, o Natal é explorado comercialmente de diversas formas. Esta época do ano traz uma versão diferente nas pessoas. Você vê comumente pessoas permitindo que outras ultrapassem, entrem com mais facilidade na fila, pessoas ajudando umas às outras, presenteando umas às outras. Então, naturalmente, cria um espaço em que as pessoas são mais gratas, se presenteiam e se ajudam mutuamente. Essas emoções fluindo no corpo de todas as pessoas, criam um ambiente emocional e naturalmente energético, porque a emoção é química na nossa corrente sanguínea, e essa troca química continuamente cria um campo vibracional, um campo energético, que é muito propício para nascer coisas boas. Não sei se você já parou para pensar nisso. Essa época do ano é uma época excelente para você fazer nascer coisas boas. E por que não, já que é Natal local de nascimento, fazer nascer a nossa melhor versão? Então, eu queria te convidar para uma atividade, uma dinâmica, em que você fechasse os seus olhos, colocasse uma música que para você seja muito agradável, e se sintonizasse, ou seja, trouxesse à sua mente toda alegria e sorrisos que estão acontecendo no mundo, todas as coisas que estão nascendo, cada flor que está desabrochando, todas as pessoas que estão vivendo momentos incríveis, todas as pessoas que estão ajudando umas às outras, todas as pessoas que estão presenteando umas às outras, em todos os lugares do mundo. Imagine hoje quantas famílias estão reunidas e vivendo momentos incríveis. E como se você pudesse experienciar todos esses sorrisos, todas essas alegrias, todos esses sentimentos de gratidão. E quando você estivesse realmente sentindo em você essas mesmas vibrações, você fizesse uma abertura interna para que a sua melhor versão aparecesse, para conviver com você ao longo, não só deste dia, mas de todos os dias deste ano novo que está por vir. Natal é o local de nascimento e por que não nascer a nossa melhor versão num momento em que o ambiente muitas vezes é propício pela generosidade, alegria e amorosidade que está no ar. Esse é o meu desejo para você no dia de hoje, que a sua melhor versão venha ao mundo e que o local de nascimento dela seja exatamente aí onde você está. Te espero aqui no próximo vídeo. Forte abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.